Roda da NBA, começando, Gabriel! Esse é o da NBA, muito especial, porque acabou o Lakers, não teremos mais Lakers, não teremos mais Portland, não teremos mais Dallas, só teremos alguns times, tá no fim da nossa reta final, se o menino don't tá fora, o pessoal que reclamava da gente o tempo inteiro, falando que o Lakers ia se classificar, e o Lakers não se classificou! Bom dia! As pessoas, tá aí, mais um dia, mais uma temporada, e a gente continua com razão. E as pessoas não dão razão pra gente. É impressionante! São quase 10 anos fazendo isso, as pessoas continuam não dando razão, eles esperam ainda que o ano seguinte a gente não saiba do que a gente tá falando. E a gente só, eu posso dizer que o ano que a gente ficou, a gente foi um pouco mais inconsistente foi o ano passado, por conta da bolha. Porque é exatamente o que aconteceu, se em fevereiro, quando machucou Anthony Davis e Lebron James, tivesse uma bolinha agora, eles iam chegar agora aqui voando. Anthony Davis sem machucar, Lebron James também, aí muito provavelmente eles iam chegar na final. Vamos começar, falando do Portland, vamos pela ordem cronológica da história. Vamos começar pelo Portland e Denver, que nós citamos aqui algumas vezes, que o time do Portland não é ruim, mas tem uma gestão um tanto quanto complicada. Ô, eu tô achando que o Lillard não vai assinar essa extensão e as franquias já tão como. Deve perdendo de 14 pontos no terceiro quarto, e daí o que que aconteceu? O Jokic é muito foda. E pronto, acabou. É muito o quê? Jokic, ele é muito bom. E pronto, acabou. Eu fico muito chateada, vou abrir um parênteses aqui, que a gente não pode falar palavrão. Só que tem umas coisas, como o jogador, o jogador é muito mais intenso do que falar, o jogador é bom. O que dá pra perceber aqui é que o time de Denver rotacionou aí pelo menos 8 pessoas com mais de 10 minutos. E se a gente olhar aqui no time do Portland, o quinteto titular aí jogou bizarramente muito. Damian Lillard jogou 43 minutos nesse jogo. É muito, muito dependente do Damian Lillard. Não foi o melhor jogo dele essa partida. 3 de 11 ali na linha dos 3. Ele já tinha feito milagre já naquele jogo de duas prorrogações. E é isso aí. E aí agora tá essa discussão, né? Começou aí, saiu ontem um boato que um cara chamado Lebron James, não sei se você já ouviu falar, ele começou já... Alô! Lillard! Tudo bem? Tô com um problema aqui no meu time e você tá com um problema aí no seu. Se você vier pra cá, você resolve o meu problema e o seu. E aí? Dá jogo? Eu fico revoltada. O Portland, gente, sério, o último quarto do Portland foi vergonhoso. 28 a 14 eles tomaram. Foi muito ruim. Vocês estavam com o jogo na mão. O técnico é ruim. Não tem banco. Depende do Lillard. O Lillard fica com muito tempo lá com a bola na mão. Então, assim, é difícil mesmo. É difícil. Agora, começou, acabou, acabou-se o campeonato. A gente vai começar as especulações pra onde ele vai. Precisa ver quem tem cap, quem não tem, quem vai trocar. Se não vai, vai ser louco. Ele, pelo que eu entendi, ele não quer fazer extensão. E é dinheiro. Se o Lillard sair, nós temos aí um dos últimos aí jogadores que tem amor ao time ainda, né? Que pode ser que não tenha mais, entendeu? É um dos últimos. Que eu acho que se a gente puxar aí no histórico de jogadores que estão um bom tempo, são excelentes jogadores, estão um bom tempo aí no mesmo time, eu acho que tem ele, Curry e Klay Thompson. Eu acho que são esses três aí. Não, é que ainda estão há muito tempo no mesmo time. Verdade, verdade. E são excelentes jogadores. Exato. Então, assim, que ainda estão por amor. Vamos ver até quando esse amor dura. Acho que acabou esse ano, Bruno. Tenho uma leve impressão que acabou esse ano. Então, pode ser que aí só vai ficar só o Golden State mesmo. Se o LeBron ainda também não der aquela... Alô, Steph Curry! Que a Lillard não dá, né? Schroeder também não. Já vão esmendar no Lakers e Phoenix, que também não tem muita coisa pra contar, porque o Anthony Davis se machucou logo no início do jogo. Não devia estar bom, né? Acho que tentou ali na raça mesmo, não estava bem. E aí, cara, depois que ele se machucou, acabou o jogo. Foi isso. Esse foi o jogo ali pra acabar com o Lakers nessa temporada. O Booker, que jogou pra caramba, 47 pontos, ele tem uma história muito legal que ele tatuou no braço dele, né? É uma frase que o Colby escreveu no tênis, quando ele era, tipo, rookie, alguma coisa assim. E aí, ele dedicou a ele, entendeu? Ele jogou muito, muito, gente, sério. E eu vou falar, o Phoenix tinha muito estofo mesmo, com o Chris Ball, pelo amor de Deus, gente. Não tinha como o Lakers ganhar. O Lakers ia ganhar no peso da camisa, se ganhasse. E não ia merecer. Sabe assim? Tipo, a gente ia falar, nossa, ela não mereceu. Então, é isso, gente. Lakers precisa tratar melhor os jogadores fisicamente, porque começar a machucar não dá conta, entendeu? Ainda mais um time que depende muito das suas duas estrelas. Não tem o que fazer. Gente, ano que vem, tem que melhorar. Melhorar aí, contratações e tudo. Tem a série que estarta hoje, que essa vai ser uma série que tem grande potencial aí de jogo 7. Denver e Phoenix. A vida de Denver nunca é fácil nos playoffs. Sempre joga pra caramba. 30 jogos pra cada série. Então, boa sorte aí pra Denver e Phoenix. E aí, já que a gente tá na Conferência Oeste, vamos também aí pro último aí time que se classificou. Que foi aí Clippers e o Tah, né, que terminou. Já ferrei toda a ordem cronológica que eu falei. Conta o jogo aí, você. E fala aí, xinga quem você tem que xingar e segue o jogo. Bom, a gente tem dois jogos, né, pra falar. Teve o jogo 6 e o jogo 7, né? Que os dois, o Clippers venceu um na casa do Dallas e outro na sua própria casa. Como o DPC muito bem colocou no Twitter, ele falou, será que esse jogo 7 não podia ser em Dallas? Porque é a única franquia que todos os times ganham na quadra adversária, e não na própria quadra. Mas aí, a gente tem o fator Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard não é à toa. Não é à toa. E não só o Kawhi Leonard, mas assim, o Clippers tem ali uma quantidade de jogadores que dão conta. Ou que não, pelo menos, não atrapalham, vamos colocar assim, né? Já eu não posso falar a mesma coisa do Dallas. Que eu passo raiva. Eu nem torço pro Dallas, mas eu passo raiva. Então, bom, primeiro jogo, 104 a 97, Kawhi com 45 pontos. A gente viu esse jogo, foi assim, sensacional. Último quarto, ele meteu umas bolas incríveis, é isso. E aí, você não dá nada pra ele, né? Porque você fala, se ele tá lá, e você marca ele, você pressiona ele, ele bate pra dentro. Se você marca a zona, ele chuta de três. E aí, ele fica lá, daí você fala, então agora eu vou pressionar ele, aí ele chuta de três. Então, não tem muito o que fazer quando ele tá nesse modo aí, operando, que é maravilhoso pra quem torce pro Clippers. Beleza, vamos pra esse próximo jogo aí, esse último. Jogando em casa, de novo. 40 passapontos pro Kawhi. E o Dont com 46 pontos, que se pá, tem uma estatística de que ele tá entre ali, que ele fez mais de 40 pontos em quatro jogos seguidos. Alguma coisa assim de playoff. e ele já tá batendo todos os reps. O problema do Dallas, né, Bruno? O problema não é que tem o Porzingis. Porzingis faz o quê? Nada. Porzingis faz nada. E aí, eu fico muito irritada com ele. Porque ele só atrapalha. Em vez de passar a bola, ele quer chutar de três. Ele não pega rebote. Ainda que nesse jogo, nesse último jogo, ele pegou, fez seus pontinhos lá, não sei o quê. Mas não tem condição, gente. Sério, precisa trocar ele urgentemente. Não sei quem vai trocar, porque o salário dele é muito alto. Mas, assim, tá atrapalhando. E o Dante não dá pra fazer nada sozinho, né? O problema do time do Dallas é o Dallas, né? Exato. Essa é a verdade. Porque o Luca Dante terminou essa partida com 46 pontos. Todos que vieram do banco... Tudo bem, a minutagem foi baixa, né? De todos que vieram do banco. De cinco caras que vieram do banco, só dois pontuaram. Os outros três, nada. E um fez quatro pontos, que é o Dwight Powell. E o Jalen Brunson fez dois. E os outros quatro, tirando o Dante do quinteto inicial, não bateram nem 20 pontos. Ninguém baixou a bater 20 pontos. E aí, é muito complicado. Porque aí você fica muito dependente de um jogador só. Tirando o Porzingis, eu queria falar um negócio do Clebão. Do Max Kleber, né? Que a gente chama de Clebão, né? Que a gente tem intimidade com ele. Eu queria entender um pouco, às vezes, o raciocínio de alguns jogadores, assim. Ele nunca acerta uma bola de três. E ele sempre tenta. Bem marcado. E aí eu falo... Por que você tá fazendo isso? Se você sabe que você não é... Se eu sei que eu não sei arremessar de três pontos, eu não vou arriscar. Se eu estiver bem marcado. Eu passo pra alguém. Se tá sozinho, todo mundo marcado, o cronômetro vai estourar, beleza. Aí segue o jogo. Mas se você não é bom, cara, não tenta. É tipo, pense nisso. Eu acho que o problema é que eles, como nunca passam a bola na mão deles, eles entram em desespero, entendeu? Então, tipo, eu entendo. Na hora que a bola passa, eles não ficam pensando no melhor arremesso. Eles simplesmente querem arremessar. Porque senão eles não conseguem. Sério, ontem tava ridículo. É tudo bem. Eu entendo que é jogo sete. O cara ligou lá o botãozinho. Falou, modo playoff. Eu que vou fazer isso aqui. O Dolce, efetivamente, ficou segurando a bola muito tempo na mão. Tudo bem que ele meteu 46 pontos. Mas isso não faz sentido. Nenhuma franquia faz sentido isso. E o Michael Jordan tem pra provar que é exatamente isso. Não adianta você ser o Seixinha, ser um dos melhores jogadores, se você não tem uma equipe, um time que te sustenta, você tem que começar a passar a bola. Senão, tipo, não tem o que fazer. E o Clippers, que defende muito bem, identificou isso. É do tipo, deixa o cara chutar. Deixa o Dolce chutar. Ele vai fazer 40 pontos. A gente não pode deixar os outros pontuarem. E foi o que aconteceu. O Clippers fez certinho. Eu acho que o Dallas agora tem esse trabalho aí de contratar bastante gente aí, fazer uma limpeza aí nesse time aí, porque tá complicado. A gente vem falando isso há um bom tempo, né? Há três anos a gente vem falando isso. Aí trouxeram o Porzingis. A gente achou que o Porzingis ia dar certo, mas o Porzingis não fez nada. Então, assim, precisa aí melhorar esse time. Tem o time Hardway Junior, que é um bom jogador, mas não é o jogador que vai resolver tudo, né? E é o que você falou. Deixa o Dolce chutar, para os outros e tá tudo certo. Falando aí, dando o devido mérito aí também ao time do Clippers, queria aí falar do Reggie Jackson, que só fez três bolinhas de três de oito, mas foram três bolinhas nos momentos exatos ali. Aquele momento que precisava cair a bola. Ele não hesitou, meteu a bola ali. Parabéns pro time do Clippers, que agora aí tem uma tarefa também um tanto quanto complexa aí, e vai ser uma boa série, que é contra o Brita Jazz. grande chance aí de a gente ver um jogo sete aí também, tranquilaço. Falando de jogador que depende de um time, a gente vai pular para uma série de um jogador que não depende tanto assim, ele tem um time em volta dele, né? Ele consegue jogar. Ele tem essa alegria aí. Ele foi trocado, né? Pelo Don't. Então, quando foi a troca, eu acho que falaram assim, ó, Don't, você vai para um time que ninguém vai te ajudar, e o Treyang vai ter um time ali que vai ajudar ele. Atlanta e Filadélfia. Fiquei surpreso com o resultado, hein, Gabriela? O Treyang deu muita sorte que ele está jogando com o Bogdan Bogdanovich, entendeu? Tipo, ele tem ali o quê? Gente que mete bola na hora que precisa. A bola que ele meteu de três pontos ali no final, querido, você não está entendendo aquilo lá. Salvou, salvou todo mundo. Salvou todo mundo. E aquilo que você fala, né, Bruno? Filadélfia nos playoffs ali. Não, o Filadélfia, sei lá o que aconteceu, teve um apagão geral no time durante essa partida. Acordou no último quarto, recuperou ainda uma diferença alta já. Ainda incomodou no final, ainda fiquei meio assim, eu falei, será que vai virar esse jogo no final? Ainda esboçou uma reação ali, mas no final das contas não deu, aí já estava bem difícil. Esse time do Atlanta, ele é um time perigoso, o Treyang terminou com 35 pontos. novamente jogando muito bem. O menino ganhou aí, já ganhou um respeito aí. Nos playoffs não afinou ainda, em nenhuma partida, todas as partidas ele mostrou propriedade. Vai ser uma tarefa difícil para o Filadélfia. não acho que está ganho, acabou, já era. João Embidão terminou com 39 pontos. Então assim, não vai ser um... Ele está machucado ainda, né? Sim. Ele está com o joelho rasgado lá, sei lá, Deus me livre. E eu acho que assim, vai ser uma série interessante, mas o mais importante, o Atlanta já fez, né? Que foi tirar o mando de quadra. Então, Filadélfia, abre o olho. Filadélfia, vamos lá. A gente comentou, eu e a Gabriela, Filadélfia e Milwaukee. Chegou o momento de vocês. Porque nas últimas temporadas, a gente fala, agora vai! Aí chega e entrega. Espero muito que vocês passem, porque eu tenho uma torcida antiga por vocês aí, que eu vejo a hora de vocês passarem. A tarefa do Milwaukee é muito difícil, na verdade. É bem mais difícil do que a tarefa do Filadélfia. Atlanta é um time que foi um... Acho que o time que mais planejou pra essa temporada. Foi o time que fez as melhores trocas. Ajeitou direitinho o time. E a gente tá vendo aí o resultado nesses playoffs. 4x1 no Knicks. Já começou a série 1x0 em cima do Filadélfia. Mas ainda tem muita história pra contar. Vamos ver agora o jogo 2. Playoffs é jogo de estratégia. Não é nada tão simples. Não é um jogo que define tudo. Tem muito jogo pra rodar ainda. E assim, eles quase perderam o jogo, né? Eles abriram 20. E foi o que o técnico falou. Ainda bem que a gente abriu 20. Porque eles iam perder. Se o jogo fosse pop, eles iam perder. Então tem essa questão que o Filadélfia já sabe. E eu acho que o Atlanta veio numa embalada. Só tava embalado. Então meio que é difícil parar assim, né? Eles tavam muito no hype e o Filadélfia tava tipo Ah, tamo aí, chegando. Então vai... Pode ser que... Tô sua avó. Pode ser que esquente essa série aí. Acho que vai... Eu acho que essa série vai pra jogo 7 também. Isso. 3 séries de jogo 7. Que delícia, Bruno. Essa outra que você vai falar agora, eu acho que não vai. Brooklyn Milwaukee. A gente fala, né? O valor de uma pessoinha, né? E a gente sempre falou quem tem Durant tem tudo. Tem tudo nessa vida. E dito e feito, o Harden saiu. Muito provavelmente é muscular. Não sei se ele volta. Não vai jogar esse jogo. O jogo 2. Já falaram. Muito estranho isso. Porque ele literalmente fez um movimento e saiu andando, né? Tipo, não aconteceu um minuto de jogo. Ele já saiu de quadra e já foi fazer os exames. Não falaram o que é, mas muito provavelmente é muscular. Muscular é o complicado. Só que o Brooklyn fez contratações. O Brooklyn, entendeu? Pensou nesses momentos. E eles jogaram a temporada inteira sem os três principais jogadores em quadro. Então eles já sabem jogar. Então Kevin Durant com 29 pontos. Kairi com 25. E Blake Griffin, Bruno. que jogou muita bola. 18 pontos e 14 rebotes. Dominaram. Nets com muito recurso. Com o banco chegando. Não tem como pro Milwaukee, gente. Desculpa. Milwaukee interaço, hein? Milwaukee interaço, interaço. Motivado. Com o Kevin Durant não tem o que fazer. Não tem o que fazer, gente. Desculpa. Pode ser que ganhe um jogo, Bruno? Não sei. É difícil porque é o que você falou, né? Eu acabei de falar que o Atlanta foi o time que mais preparou mas só quero reforçar o que eu disse foi na pré-temporada. O Brooklyn foi reforçando ao longo da temporada, né? Ele trouxe o James Harden aí infelizmente trouxe a história do Lamarcus Aldridge quem já sabe aí trouxe o Blake Griffin então foi um time que foi aos poucos melhorando ao longo desta temporada. E aí tem esse fator que é muito bom, né? A gente acabou de falar do Lakers Lakers perdeu o Anthony Davis acabou o time o Brooklyn Nades perdeu o Harden MVP jogador e falou assim mano, pode ir vai suave que a gente tem cara aqui então assim isso é bom de você ter um elenco, né? Quando você tem um elenco e você perde um jogador importante você não sofre tanto e aí você se dá o luxo também de não desgastar esse jogador porque você fala descansa aí pra jogo 2 que a gente tem gente aqui que vai segurar as pontas e se a gente ganhar melhor ainda se a gente entrar aqui na se a gente perder aí você vamos ver se você consegue voltar aí nos 80% se não descansa aí vai descansando aí que na hora que a gente precisar você volta o meu pai que é médico também nas horas vagas ele faz o tração e lida com muita lesão de músculo musculatura e geralmente quando é lesão muscular ele fala que é 21 dias parado parado então se a gente parar pra pensar daqui 21 dias já chegamos aí numa final de NBA ou seja o Harden voltaria no jogo 1 ou jogo 2 de uma final de NBA eu já tô colocando o Brooker e não na final né mas assim pra vocês entenderem qualquer outra franquia isso é desesperador acaba o campeonato você chegar dia 6 de junho sei lá na primeira semana de junho e perder seu jogador principal num playoff você trabalha pra esse momento isso é péssimo isso é péssimo então eles podem se dar a esse luxo Kevin Durant tá ali tem o Kyrie Irving tem o Blake Griffin Joe Harris é um time muito completo dispensa comentários eu acho que aqui quem tem que começar a jogar agora no caso é o Milwaukee Bucks eu não tento acompanhar terminou esse jogo aí com 34 pontos e é aquela história que a gente fala sempre tem que parar o ataque do Brooklyn fazer ponto lá é mais fácil o importante é parar o ataque é difícil na teoria é muito simples de falar mas na prática é outros 500 assim não acho que vai ser um 4x0 acho que o Milwaukee tem chance ainda de levar aí um ou dois jogos mas é difícil não sei a gente vê que mesmo sem o Harden eles conseguiram carregar o jogo o Milwaukee segurou ainda bastante a partida mas é complicado de ouvir do Brooklyn é muito apelão essa é a verdade vou torcer mesmo você é torcedora do Spurs não, eu torço para o que eu quiser Bruno você é torcedora do Spurs e do Donch é não, na verdade o mundo ideal para você era o Donch no Spurs nossa, era mesmo ou o Popovich e ir para o Dallas é que nem o Thor, né eu torço para a pessoa daí tipo eu vou passando de franquias né gente, está tudo bem pelo menos eu assumo eu assumo na alegria e na tristeza a gente tem que estar ali é isso Gabriela essa foi a rodada NBA deixa aí nos comentários quem você acha que vai passar que no próximo rodada pode ter mudado tudo já a gente pode estar falando o Milwaukee ganhou dois jogos o que é uma grande mentira ou o Atlanta está 3x0 para o Atlanta ou o Philadelphia virou mas sabe o que a pessoa pode fazer? ela pode apostar nos jogos também se você quiser você pode ir lá no Sportsbet e fazer sua apostinha porque se você acertar sete apostas seguidas você não só ganha sete apostas como você pode ganhar também R$ 737 é a super sequência da Sportsbet vai lá a gente está deixando o link aqui e tem link também no Instagram que a gente vai deixando e ó se é uma coisa que a gente está para fazer é apostar se é uma coisa que você precisa fazer é escutar o que a gente está falando aqui se você quiser você aposta no que a gente está falando se não aposta em outro depois você vai falar para a gente beleza? aposta aí vai na sua concorda com a gente ou discorda mas se você confiar no teu taco segue o teu se não vem com nós aqui que a gente está indo a gente está caminhando aqui a gente está acertando os negócios a gente vai eu vou começar a dar uns prints da galera mandando para a gente agradecendo valeu mandando os prints do dinheiro que ganha vai no azareto está lá e ganha dinheiro nossas custas mas tudo bem que bom continue continue aposte deixando seu like compartilhando com seus amigos continue continue por exemplo hoje hoje tem dois jogos que a gente já meio que falou o que vai acontecer? hoje tem hoje tem dois jogos hoje tem dois jogão jogão dois jogão jogão dois jogão quem você acha que eu acho que hoje dá Brooklyn óbvio mas quem você acha que dá de Denver e Sans? eu acho que hoje o Sans ganha eu também acho que hoje dá Sans eu estou com você também é porque eu acho o Denver muito capenga é que o Denver ele está um pouco é um time um pouco mais limitado é eles são meio que tipo perderam dois jogadores importantes aí ao longo da temporada regular e o Phoenix está completo exato e o Phoenix eu acho que o Phoenix se desgastou menos depois que o Anthony Davis se machucou eu acho que eles beleza eles entraram no modo 220 ali para acabar de vez com o LeBron mas foi muito mais tranquilo do que o Denver o Denver sofreu o Denver duas prorrogações com o Damien Lillard tudo mais tendo ali que parar o homem que o homem é difícil Austin Rivers tentando forças ali sobrenaturais agradecendo Deus qual for a religião dele agradecendo tudo o Denver foi desse jeito o Phoenix não o Phoenix foi um pouco mais tranquilo mas eles tem que marcar o Yoquite né tem esse rolê aí que eles não tiveram não que marcar o LeBron James é que o Yoquite é gente o Yoquite é é bizarro para mim vai ser vai ser uma série vai ser um início de série interessante sensacional vai ser sensacional veja aí nos comentários fala aí o que você acha se você é o Triturio do Lakes está abalado junte-se ao grupo aí porque eu também estou só espero que o LeBron não leve o Curry estou com muito medo ainda dessa história e é isso aí vai levar ô Bruno imagina isso acontecer que vá o Lillard que vá o Lillard pelo amor de Deus ô Bruno ô ia ser timão imagina o Lillard vai para o Lakers aí precisa ter duas bolas né ah Bruno o LeBron James já passou dessa fase ele quer fazer a patiotinha e quer ganhar campeonato não mas é duas bolas uma para o Lillard uma para o Anthony Davis ah é verdade mas são duas posições diferentes Gabriela Gabriela é isso um beijo até o próximo programa tchau vai Bruno um dois três e já que trouxe tchau tchau tchau